Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Grande quantidade de Shiba Inu e ETH devorados por baleias em meio a ação de preço massante. De acordo com os dados do WhaleStats, nas últimas horas, as baleias têm conquistado ativos como Ethereum e Shiba Inu à medida que o mercado de criptomoedas despenca. O provedor de dados ontem WhaleStats forneceu recentemente uma análise dos 10 principais tokens comprados pelas baleias Ethereum nas últimas 24 horas. Shiba Inu e Ethereum, juntamente com as stablecoins USDC, USDT e Boost, estão entre os da lista. Embora várias transações envolvendo a compra de diferentes tokens tenham sido relatadas pelo rastreador de dados blockchain, a transação ETH mais recente foi a de uma baleia FTM adquirindo 1.796 ETH, ou 4.604.203 dólares. Outra baleia comprou 1.180 ETH, ou 3.078.715 dólares, já que o Ethereum aparece como um dos principais tokens comprados nas últimas 24 horas. De acordo com os dados do IntudeBlock, as baleias Shiba Inu se tornaram mais ativas nas últimas 24 horas, pois o número de grandes transações aumentou 16%. Os picos em grandes transações geralmente apontam para uma alta atividade entre os atores institucionais, ou baleias, que estão comprando ou vendendo. Os 100 maiores detentores de Shiba Inu também aumentaram suas carteiras, pois o Whale Status relata um aumento de 125,74% no saldo médio de SHIB dessa categoria de investidor. O valor médio SHIB de sua carteira também cresceu 112,74%. Shiba Inu destaca crescimento em relatório recente. Apesar do lançamento em agosto de 2020, o Shiba Inu registrou ampla adoção, pois o número de titulares atingiu 1.196.806, de acordo com dados do Whale Status. Conforme destacado em um relatório recente publicado no blog oficial do Shiba Inu, a adoção em massa do SHIB contribuiu significativamente para o aumento do preço do Shiba Inu em 46 milhões por cento em 2021, destaca o relatório. Com uma comunidade sólida por trás do projeto Shiba Inu, as exchanges de criptomoedas não têm escolha a não ser disponibilizar a criptomoeda para negociação em sua plataforma. A Shiba Inu agora está listada em mais de 100 exchanges, incluindo Coinbase, Kraken, Kucoin, Crypto.com, Binance e outras. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!